Olá! Sejam bem-vindos de novo. Agora voltei, espero não parar mais com a nossa série. Então antes ela chamava Estou Grávida e agora... não, agora a série vai mudar Estou Grávida. Então vou deixar só Estou Grávida e hoje eu fiz um traçom. Gente, o coração dispara. É o quarto traçom que eu faço do meu príncipe. E estou com 25 semanas e 2 dias. Então assim, eu estou muito feliz porque ver aquelas fotinhas, ver a cabecinha, coraçãozinho, tudo me emociona muito. Me deixa assim, esplêndida. Então, a alegria de estar gerando, a alegria de estar tendo ossos sendo formados dentro de si. É boquinha, narizinho, que eu mostro os olhinhos, tudo. Então assim, é fantástico. É uma coisa divina. É uma coisa... é um milagre de Deus. É fantástico. Quando eu estive grávida da minha primeira filha, eu tive essa sensação. Apesar de toda a agonia que eu senti, de toda a aflição, de tanto medo que eu passei. Inclusive no blog eu estou fazendo um relato da minha primeira gravidez, das dificuldades que eu tive. Por que eu escolhi ser mãe solteira? Porque foi uma escolha minha. Então, não é uma escolha que foi fácil. No blog, quem estiver acompanhando lá vai ver. Depois no final fazer um vídeo resumindo tudo. Então, quem estiver lendo no blog vai ver a emoção que eu senti, né? Estou revivendo essas emoções. Mas assim, não de uma forma doída, mas de uma forma histórica. De uma coisa que eu passei, que eu vivi. E com esse menino, vou até mostrar como eu estou, né? 25 semanas. Ai, gente, eu não vou levantar. Aqui tem... Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui tem 800 gramas e 30 centímetros. E... E é o menino. Ai, gente, eu estou até abobaiada, né? Assim, de falar. Então, ele tem 800 gramas, 25 semanas e 2 dias. Tem 800 gramas já. E está com 30 centímetros. E é isso. Eu estou de volta com essa série. Tem muita gente me perguntando sobre chá de bebê. Gente, eu não sei fazer isso. Eu não sei nem o que uma criança precisa. É... O pai comprou uns pagãozinhos, né? Coisinha fofa. Acho que eu vou até mostrar pra vocês. Ai. Eu não tinha planejado em mostrar isso pra vocês. Então, ele foi lá no C&A. E se apaixonou. Olha que fofo. Ai, eu começo a ver essas coisinhas. Ai, eu começo... Ai, dá vontade de ter ele logo aqui comigo. Ó, esse aqui. Ai, esse outro aqui do... Ai, eu falo até abobaiada, né? E hoje eu vou te falar. Despertou tudo. Tudo que uma mãe pode ter. Hoje vendo as fotinhas dele. Olha que fofo. Coisa mais linda que papai deu. Então, assim... É muito gostoso estar grávida. Eu acho que... Eu sempre quis ter de novo essa sensação. Mas com esse conforto. Com essa alegria. Com essa... Com esses mimos, né? Graças a Deus, eu tô me sentindo muito amparada. Muito confortada por amigos. Por pessoas que têm acompanhado os vídeos. E o... Que eu quero dar um parecer, assim... É... A mulher que diz que não quer ser mãe. Realmente, ela não quer ser mãe. Mas se de repente acontecer um acidente. E essa mulher que não quer ser mãe e virar mãe. Ela vai ser a mãe mais... Mais, assim... É... Pegajosa. Vai ser a mãe mais protetora. Vai ser a mãe mais carinhosa. Porque ela não espera ter essa emoção. Eu falo por mim. Porque antes... Eu não tinha vontade de ser mãe. Eu achava que nunca ia conseguir. E quase sufoquei a Micaele, né? Sufoquei. Ela tá falando que eu sufocava ela. E com ele... Então, eu acho que não vai ser diferente. Porque eu também não tinha, assim... Planos. Mas ele veio. E veio com tudo. E no próximo vídeo, né? Próxima segunda-feira. Aguarde. Eu vou estar fazendo um vídeo. Falando sobre nomes. E por que eu escolhi esse nome. Para o meu filho. Até hoje. Durante toda a minha vida. Eu só conheci uma pessoa. Que tem esse nome. E depois que eu engravei... Antes, quando eu conheci o Pedro. Eu falei. Se algum dia a gente tiver um filho. Ele vai se chamar. E aí... É... A gente começou a trabalhar numa empresa. E o dono dessa empresa. Tem o mesmo nome do nosso filho. Aí eu falei. Não vou mudar. Não vou mudar. Porque esse nome tem o significado. Tem todo um... Tem todo um significado. Tem todo um milagre de Deus nisso. E realmente ele está vindo com esse nome. Restaurando a minha vida. Fazendo a minha vida viver isso. E aí no próximo vídeo. Hoje eu estou meio aceleradinha. Eu nem esperava fazer esse vídeo. Mas eu tenho que dar um parecer das minhas 25 semanas. E no próximo vídeo eu vou estar mais calma. Menos eufórica. Menos feliz. Menos explosiva. Porque eu estou muito, muito, muito... Eu não estou me aguentando. De tanta felicidade. De ter visto as fotinhas do meu príncipe. Deixa eu ver se dá para mostrar alguma coisa aqui. Não dá para ver nada. Mas é tão emocionante você olhar assim e ver. Que isso está dentro de você. Que essa coisinha aqui se mexe dentro de você. Então é maravilhoso saber que está tudo bem. É extraordinário. É milagroso. Eu me sinto mais próxima de Deus. Me sinto mais perto do Senhor. Sabe? Do Criador. Isso é fantástico. Eu quero agradecer a vocês que têm visualizado. Vocês que têm me cobrado os vídeos. Que eu fiquei um mês sem postar vídeos. E espero que vocês continuem curtindo. Compartilhando. Me abençoando. Orando por mim. Eu me sinto muito amada por quem tem acompanhado meus vídeos. E as mensagens de vocês durante esse mês que passou. Que eu tive que passar por uma restauração. Devido a algumas notícias ruins. De pessoas que... Na vida da gente, a gente tem muita gente querendo ver a gente bem. Mas tem quem quer te ver no buraco. E faz de tudo para te ver cair. Mas essas pessoas a gente só tem que desejar que Deus as converta. Que Deus cuide delas. E que elas venham sentir esse amor de Deus. Que a gente sente. Porque mesmo passando pelo vale da sombra da morte. A gente tem que ficar firme. Sem temer. Porque Deus é conosco. E é isso. Gente, que Deus abençoe. Se você estiver grávida. Ah, um beijo muito especial para a nova gestante. Minha vizinha amada. Amada Paula, beijo. Agora a gente vai ter muito mais que conversar. Então, que Deus te abençoe muito. A você, Paula. E a todas as gestantes que têm acompanhado os meus vídeos. E agora vai ser mais intenso até o meu bebê nascer. E na próxima semana eu vou estar falando o nome dele. E por que eu escolhi esse nome. E vou falar também do nome da minha primeira filha, Micaela. O significado. Por que eu escolhi. E que peso trouxe esse nome para a vida dela. E é isso. Deus abençoe muito. Curta. Comente. E continue mandando perguntas. Tags e outras coisas mais. Tá bom? Beijo.